Capitão América de Chris Evans está voltando para a Marvel Studios Ryan Reynolds assinou o contrato para Homem-Aranha 3 E grande parte de Pantera Negra 2 vai se passar debaixo da água Essas são as notícias que teremos nesse vídeo de hoje Já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal Se por acaso for a sua primeira vez aqui Mas e aí, você já fez isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo Existem coisas dentro da indústria do cinema de Hollywood Que os atores e atrizes preferem não trabalhar Algumas delas são crianças, animais e água E essa última em particular já fez com que diversas estrelas Acabassem passando por problemas de saúde Como por exemplo, pneumonia, hipotermia e etc Já ouvimos há algum tempo que Pantera Negra 2 Do universo cinematográfico da Marvel Está pronto para introduzir os atlantes em seu universo Com notícias afirmando que grande parte do segundo filme do Pantera Negra Acontecerá dentro do reino oculto e subaquático De acordo com notícias vindos diretas do Thunder Wire O ponto crucial de Pantera Negra 2 vai ser introduzir os atlantes e também o Namor Levantando desse jeito uma batalha climática entre os Wakandanos e também os Atlantes É claro que sabemos que os fãs vão comparar bastante esse filme com o já lançado Aquaman da DC Principalmente com o fato de estarmos visitando Atlantis novamente E também temos o seu príncipe aparecido no filme Que no lugar do Aquaman vai ser o Namor Ele está tentando me imitar Mas conhecendo bem a Marvel, a gente sabe muito bem que eles vão conseguir adaptar de um jeito único deles Aquele jeito Marvel Studios de ser E desse jeito eles vão fazer que tanto Atlantis como até mesmo o próprio Namor Tenham suas próprias características únicas E eu estou ansioso para ver isso Diz aí, você por acaso está curioso para ver essas características? Se eles vão ser familiares ou não, eu estou muito ansioso E eu quero saber a sua opinião sobre isso Então comenta aqui Desde que a Disney completou a sua aquisição da Fox E entregou os direitos das principais propriedades dos quadrinhos Para o estúdio de Kevin Feige O futuro do Deadpool tem sido um objeto de especulação intensa O anti-horói da Marvel mais fora do comum Pode ter estrelado apenas dois filmes O que é pouca coisa sim Comparado aos 13 filmes dos X-Men que eles possuem E também aos 4 filmes do Quarteto Fantástico Mas mesmo assim apenas esses dois filmes combinados Somam mais de 1.5 bilhão de dólares O que é sim um valor astronômico O que acabou proporcionando o Deadpool Um dos personagens mais queridinhos e icônicos dos tempos atuais Há alguns meses atrás tivemos o primeiro impulso a respeito de Deadpool 3 Mostrando que o estúdio de Kevin Feige já tinha contratado As duas roteiristas para escrever o roteiro de Deadpool 3 E mais recentemente tivemos o Kevin Feige confirmando que Deadpool 3 Não será apenas classificado para maiores de idade Como também vai atuar de forma oficial e canônica dentro do UCM Ou seja, nerdizada tudo E eu digo de novo Tudo que o Deadpool fazer dentro do UCM Vai afetar diretamente os super-heróis que vivem dentro desse universo Ou seja, vai afetar sim Os Vingadores e outros heróis Como o Homem-Aranha E até mesmo o clubinho dos X-Men Que vão aparecer ao longo dos anos O Deadpool já foi vinculado a todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel E aqueles que ele ainda não foi Vocês podem ter certeza que futuramente ele vai ser sim vinculado a esses filmes Entretanto, nerdizada Agora ouvimos de fontes Que são as mesmas que disseram que Luke Skywalker Iria aparecer na segunda temporada de The Mandalorian E que o Máquina de Combate iria ter a sua própria série no Disney Plus Ambas confirmadas Que Ryan Reynolds, o ator que dá vida a Deadpool Já assinou seu contrato para aparecer em Homem-Aranha 3 O que é uma baita de uma ideia boa da Marvel Porque se liga só Eles já fazem uma porrada de anúncio a respeito do Deadpool Confirmando ações roteiristas Falando que vai ser sim classificação R Falando que vai atuar sim dentro do UCM de forma canônica Para que aí, lá no filme do Homem-Aranha Eles coloquem uma pequena participação especial No escenário imortal Tá, eu tô ligado no que você deve estar agora se perguntando Tipo, Eric, cara Qual é o sentido do Deadpool aparecer em Homem-Aranha 3? Sendo que, cara O roteiro tá começando a ser escrito agora E não tem sentido, entendeu? Me explica Eu explico pra você, nerd Se liga só Homem-Aranha 3 vai lançar apenas no final do ano Até lá a gente vai ter pelo menos o roteiro de Deadpool feito Ou seja, em 2022 já podemos ter as filmagens de Deadpool 3 acontecendo Sendo assim, eu tenho certeza absoluta que a Marvel adoraria colocar apenas uma pitadinha de sal Lá em Homem-Aranha 3 Colocando o Deadpool atuando junto com o Homem-Aranha E é sério, não precisa ser uma participação incrível, estrondosa e tal Não, nada disso Coloquem aí apenas, sei lá Zoando, tirando, trocando ideia com o Deadpool Alguma coisa assim do gênero Já tá mais do que o suficiente E como eu já falei aqui pra vocês O filme do Homem-Aranha só vai acontecer em dezembro desse ano E já dá um tempinho da Marvel pra ela ir trabalhando no filme do Deadpool Vocês concordam comigo? Porque, cara Pra mim, isso encaixa tudo E é aquele negócio, né A Marvel gosta de trabalhar com âmbitos de antecedência E também sempre colocar um pouquinho de uma cena pós-crédito Alguma referência a tal personagem E eu acredito sim que em Homem-Aranha 3 Pode vir a acontecer algo desse gênero Se for de interesse da Marvel Colocar o Deadpool logo atuando junto com o Homem-Aranha O que você acha disso? Comenta aí Quando foi oferecido por Chris Evans o papel do Capitão América pela primeira vez O ator rejeitou o mesmo com o pensamento que ele ficaria estigmatizado por toda a sua carreira Só que o que aconteceu foi que a mãe do ator acabou convencendo ele a aceitar o papel do Capitão América E até hoje a gente deve agradecer muito mesmo a senhora Evans Porque, caraca Muito obrigado, muito obrigado O filho dela acabou se tornando o ícone Tipo, o que o Capitão América realmente é Eu não consigo ver outro ator na pele do Capitão América Que não for o Chris Evans Isso é impressionante O Steve Rogers de Chris Evans acabou se tornando o coração e a alma de toda a franquia da Marvel E acabou se tornando um dos personagens mais queridos dos fãs É claro que como sabemos o ator acabou abandonando seu papel Com a sua despedida acontecendo lá no final de Vingadores Ultimato E essa despedida aconteceu com o Steve finalmente conseguindo viver a sua vida Que ele sempre sonhou ao lado do seu único e verdadeiro amor A Peggy Carter E eu nem vou negar aqui pra vocês que essa é sem sombra de dúvida Uma das melhores cenas do Capitão América E fecha perfeitamente todo o arco dele dentro do Sam Porém, meus queridos nerds, até hoje existem rumores e mais rumores Sobre a volta do Capitão América e que ela acontecerá algum dia Inclusive, a gente já trouxe algumas delas aqui no canal E adivinha só uma coisa Essas teorias parece que vieram realidade E o que eu previ aconteceu Meus parabéns, você é um profeta Recentemente foi dito que Chris Evans ainda tem alguns projetos com a Marvel E que o estúdio quer explorar isso E não é só isso não O ator já está em negociações ativas com a Marvel para conversar Sobre a melhor maneira do seu retorno acontecer no UCM E tá, eu sei Você deve estar agora Como o diabo será que o Capitão América velho pode retornar Sendo aquele Capitão América incrível F***ão que a gente já conhece, né Dos outros filmes Ter possivelmente um Capitão América 4 Como será que isso pode acontecer? E a resposta pra isso é muito simples, nerdizada Eu até tenho duas teorias a respeito disso Mas eu vou trabalhar primeiro com a mais simples Vamos dizer assim Durante a viagem no tempo do Capitão América Para devolver a Jorge do Infinito Como a gente já falou aqui Ele ficou passando o resto da sua vida ao lado da Peggy Carter Só que eu duvido muito que ele ficou o resto da vida dele Tranquilaço, só ficando com a mulher dele Bebendo a cervejinha Eu duvido muito mesmo Ele sim se meteu em algumas aventuras E até mesmo com alguns heróis que não apareceram até hoje no UCM Podemos citar, por exemplo, o próprio Wolverine Imagina só a gente ver um filme do Capitão América Como eu disse, um Capitão América 4 Mostrando o Steve Rogers atuando junto com o Wolverine Seria muito louco, nerdizada Enfim, como eu disse Esse é o primeiro jeito de que eu acho que a Marvel poderia adaptar Essa volta, esse retorno do Capitão América Fazendo com que esse filme, essa história Acontecesse durante a linha do tempo Que ele passou vivendo lá com a Peggy Carter Agora, o outro jeito É até um pouquinho mais interessante E a gente tem até mesmo uma pitadinha disso Em Vigadores Ultimato Se liga só Enquanto o Homem-Formiga e o Professor Hulk Estão tentando criar a viagem no tempo Ainda sem a ajuda do Tony Stark Acaba acontecendo alguns acidentes durante os testes O Homem-Formiga acaba tentando viajar no tempo Só que acaba acontecendo algumas coisas erradas O Scott Lang acaba entrando dentro do túnel quântico Com a sua idade atual E quando ele sai, ele acaba saindo mais velho Quando ele entra de novo, ele acaba voltando como um bebê E quando ele entra de novo e sai, ele volta com a sua idade atual Vocês entenderam a linha do raciocínio que eu tô tentando seguir aqui com vocês? Eu não Imagina só que os Vingadores precisem sim do verdadeiro Steve Rogers Eles vão então até o Capitão América Que atualmente está velho Pegam ele, colocam nesse túnel quântico E ele volta exatamente com a idade dele E na linha principal dos Vingadores Sem precisar contar a história em uma outra realidade Isso seria sim bem interessante dependendo da ameaça que vai aparecer na linha principal Eu ainda admito que ver as histórias que seriam contadas em uma outra realidade Até mesmo a história dele atuando ao lado do Wolverine Talvez, sei lá, em alguma guerra Alguma coisa assim do gênero seria bem mais interessante E até porque também, todo mundo aqui quer saber qual foi o desfecho do Capitão América Ao devolver a Joia de Infinito A gente quer sim saber como é que foi o encontro dele com o Caveira Vermelha Essas coisas são muito loucas E sim, daria um filme bem, bem da hora Mas é claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso Você custiria ver um novo filme do Capitão América? Você acha que o Steve Rogers do Chris Evans já deu? Ou você gostaria que ele voltasse? Deixa a opinião de vocês sobre tudo isso aqui no campo dos comentários Ah, aproveita também e não esquece de falar sobre as outras coisas que conversamos nesse vídeo de hoje Sobre o Ryan Reynolds em Deadpool 3 E sobre grande parte de Pantera Negra 2 acontecer debaixo da água em Atlantis O que você acha sobre tudo isso? Comenta aqui Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Muito obrigado, beijo de coração A você que assistiu esse vídeo até aqui Um beijo, um abraço e até a próxima Tchau!